Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Depuerta Sauros Ali atrás eu já estou vendo alguns dinossauros, aqui na frente também tem o Uta parado Espera aí que eu vou dar a volta aqui, vamos lá, vamos manobrar o caminhão O Depuerta Sauros é muito lento, sério Vai, manobra filho Uma hora depois Aí, tá quase Pronto Consegui manobrar ele Bora Vamos seguir ali e tentar nos enturmar um pouquinho, né Já que a gente é um Porta Sauros meio que social aqui Vamos dar um grito para ver se a gente localiza outros Porta Sauros Vamos ver E aí, ninguém vai me responder? Ninguém respondeu, me deixaram no vácuo, né Opa, escutei um Puerta? Não, acho que não foi um Puerta, na verdade Ah, não sei, acho que... Não, não foi um Puerta Achei que tinha escutado Eu estou tanto tempo sozinho que eu já estou tendo alucinações agora Não, eu sou louco Eu estou louco Vamos lá, vamos dar uma corridinha Treme tudo aqui Espera que eu vou aproximar um pouquinho aqui, ó Pronto Caraca, ali na frente eu estou vendo um Triceratops Eu acho que na real aquele Triceratops está falecido, galera Lá do outro lado também tem um Dinossauro Eu acho que é um Acron, não tenho certeza Tem alguns dois deitados ali Tem alguma coisa para cá, ó Mandar amizade aqui, vai que... Eu não quero treta, eu sou um Porta Sauros da Paz Eu tenho que me alimentar ali Ah, será que dá para comer aqui? Vamos ver Hum... Não Não tem nenhuma árvore aqui Bom, não tem nenhuma árvore comestível, né, no caso Deixa eu ver se dá Não, não dá É A gente vai ter que migrar Essas árvores aqui, elas têm veneno Por isso que a gente não pode comer Vamos caminhar aqui Vamos dar uma acelerada Usar toda a velocidade Usar o nitro agora Dois mil anos depois Passaram-se alguns anos já Eu consegui andar Por incríveis 10 metros Perfeito Aqui do lado eu já estou vendo O Triceratops Que de fato Está caído, coitada Derrubaram ele Aqui também, na verdade Eu achei que eram os Acros Mas são T-Rex Um casal de T-Rex Eles conseguiram também Pegar um Estegossauro Então a caça para eles aí Foi perfeita Eite Ali na frente tem outro T-Rex Pode ser que aquele T-Rex Que a gente esteja vendo ali, ó Bem ali na nossa frente caído Tenha brigado com eles dois aqui Aí por isso que tem bastante carcaça em volta Ih, olha lá, ó Vou ameaçar Eu estou ameaçando elogio Eu falei que eu era um Porta-Sauro amigável Mas Nem tanto Opa Eu escutei, eu acho que Ah, eu acho que era Estego Por um momento eu achei que era Camara Lá na frente está vindo outro dinossauro Aqui atrás nós temos um Alberto Ih, o Alberto vai tretar Será que vai tentar pegar a carcaça do T-Rex Já vou ameaçar aqui também, ó Vou dar um pisão aqui, ó Para mostrar que eu sou hostil Só para eles sentirem medo Ó O Alberto Sauros foi correndo Os tiranossauros defenderam bem a carcaça Ó O filhote do T-Rex aqui Nossa, deixa eu ameaçar Ah, o tiranossauro foi proteger o filhotinho Vai para lá Sai de perto Aí, pronto Já ameacei Bora sair Ouvi outro tiranossauro para lá O que é aquilo ali? Mais um Alberto? Ou é um T-Rex? Pode ser um T-Rex meio jovem Juvenil Ó, o Alberto foi embora Nem quis saber da carcaça É, olha ali, ó Mais um T-Rex Será que aquele é juvenilzão? Ó, que legal Uma família Ó, que bonito Vamos sair daqui então, né? Vamos deixar eles para lá Vamos se enfiar aqui no meio do mato? Vamos lá Eu estou vendo aqui Eu já estou ficando com muita fome Já está baixando bastante Eu vou tentar comer essas árvores aqui Vamos ver se essas aqui pelo menos Vai dar Deixa eu me aproximar mais um pouco dessa aqui, ó Vamos lá Por favor, estômago Aceite essa comida Aceite esse alimento Não Não está comendo Vamos para cá Vai comer isso aqui? Também não Eita, nossa De fato, a nossa barriga Não aceita esse tipo de alimento A família do T-Rex ali Ainda está ali atrás? Está, está ali Está tranquilo Ainda bem Ah, podia ter mais um Portasauros Tem aqueles Ceratossauros ali Pequeninhos Eu posso estar um pisando Eles vão ver Ih, começou a chover Eita Agora ferrou Não tem onde ficar embaixo Não tem árvore para a gente ficar Na verdade Tem aquelas ali Mas eu acho que elas não me cobrem Muito bem Deixa eu ameaçar Ameaçar mais um pouco Eu gosto de ameaçar Para mostrar que a gente intimida Se bem que a gente já intimida Com o nosso tamanho gigantesco Colossal Mas Mostrar que a gente é bem agressivo Também ajuda Olha o que os meus olhos Estão enxergando Um grupo de carnívoros Bem ali na minha frente Será que eles vão querer me atacar? Está uma deblina Meio sinistrinha aqui Mas não tem problema É melhor até Deixa o ar mais perigoso Imagina eles dando de cara Com esse monstro No meio da deblina Vou ameaçar ele Vou ameaçar para mostrar Que eu sou os tio Ih rapaz Será que eu vou encarar? É Dois T-Rex Um giga Na verdade tem outro T-Rex ali Mas não estou contando Só esses aqui mesmo Tem esse Deixa eu ver O T-Raptor E aí Qual é que é? E aí Ih rapaz Por ti ó Vai encarar? Isso Fique com medo Fique com medo Estou me ameaçando Ainda por cima Tudo bem que eu estou ameaçando eles Mas Eles não tem medo Do coração? Vontade é só dar uma rabada Aqui ó Ou desapareceu Foi levado para além Vontade é só dar uma rabadinha Neles e eles vão ver Ninguém encara a gente Todo mundo tem medo Olha os T-Rex Mandando um F Porra Esse aí eu vou poupar Esse eu vou poupar Vamos dar uma Fzinha aqui Boladinha Pronto Mandou um F para mim Mandou um F de volta Ih olha aqui o Carno Vindo na minha direção Deixa eu ameaçar esse Carnotauro aí Porque ele está chegando bem perto Eu vou para o lado aqui um pouquinho Para ir Pronto Não quero me aproximar muito Tem aquele Espino ali do lado Que chegou agora também Tem um Giga vindo Ali perto Vou ameaçar mais uma vez Espera aí Isso aí Vai para lá Perfeito Olha o Giga ali Será que o Espino vai caçar o Ih o Espino vai caçar será? Vamos ver Não Não vai caçar O Alussauro viu Oita O que é isso? Ah que susto Vai para lá Não quero saber Aqui para ti Gigão chamou ajuda Ah não Toma Deu uma abadinha nele Só para ele se ligar Isso aí Vamos para lá Correr um pouquinho Quase pegou nele Será que pegou nele Na verdade? Não sei Eita Nossa Fui cercado por Carnívoro Só tem Carnívoro nessa ilha Só porque eu falei Apareceu o Teresino agora Está o Giguinho ali Está o Espino E o Berry Vamos ameaçar essa galera Vamos para lá Estou ameaçando ali o Espino O Giga está indo para lá O Espino ficou bolado agora Que eu ameacei ele É um ameaço mesmo Ameaço mesmo Se eu vim para cima Eu até derrubo ainda Olha o luto aqui Olha se liga Se liga Se liga Toma Quase dei um pisão nele Vou dar um girinho aqui E Toma Não pegou Caraca Passou perto Tem ali um Teresino Ameaçando Vai para lá Eu já estou ameaçando Vai para lá Ah não Toma Nossa pisei Toma Aí ó Derrotei O U também me mordeu Vocês viram Eu estou ameaçando Toda hora Eles não saem daqui Ficou em volta Deixa que eu vou sair da carcaça Você pode comer aí Espinosauri Estou de boa já Até vou botar o N aqui Não sei se vocês estão enxergando algo Pronto Ó o Espino vai comer ali o Uta A audácia do Uta Essa foi engraçada Ó pronto Isso aí Então o Teres está ameaçando ele Bom galera Ficou por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça De principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado por terem assistido Valeu Até mais E tchau Fui Ah Caso vocês quiserem aí Que eu grave mais Deportasauro Ou Decamara É só deixar na descrição Valeu Tchau 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 Tchau